Então Gui, de todas que começaram esse reality, você acha que a menina está entre essas três pessoas? Nós teremos hoje uma última prova, que é a última maneira do Gui tentar tirar o resto de suas dúvidas. Todo mundo que conhece o Gui sabe que ela é uma pessoa movida por comida. Vocês vão passar para a produção agora os ingredientes necessários para que vocês façam um jantar romântico para o Gui hoje à noite. Boa noite, eu vou fazer um macarrão hoje para o Gui. É um macarrão que minha mãe fazia para mim quando eu era pequena. É uma macarronese, leva presunto, mussarela, macarrão, penne, presunto de parma e maionese. Hoje eu vou fazer um prato, um dos meus preferidos. Salmão grelhado ao molho de maracujá, arroz integral e legumes. Estou aqui para fazer uma salada de maionese, eu espero que ele goste da minha salada. Peguei uma panela para cozinhar os ovos do Gui Santana. Ele falou que gosta de comida bem temperada, com bastante alho, então eu vou usar bastante alho na comida preta. Não quer acender o gás. Ah, tá. Eu coloquei os ovos do Gui aqui num fogo mais alto, tá? Jogar o azeite. Já que nesse prato eu não coloquei feijão, vamos pôr o brócolis para substituir o ferro do feijão. Agora eu vou cortar os legumes. Não, eu vou colocar as batatas para cozinhar primeiro, antes de cortar, né? Pera aí. Não sei se o Gui gosta da casca, mas eu geralmente faço sem. Vou tirar aqui. Minha mão vai ficar uma beleza depois, né? Estou aqui descascando a cenoura do Gui. Eu vou usar pouca coisa na salada dele, porque eu acho que ele precisa emagrecer um pouquinho, né? E se ele casar comigo, né, depois aqui do reality, eu vou fazer ele entrar numa academia e tal. Como o salmão é um peixe que já tem muita gordura, então não precisa pôr tanto azeite, porque a própria gordura dele já ajuda a fritar ele. Ah, pouco como então tá bom, né? Porque a ardida talvez ele não goste. Eu já posso trocar os pratos, já? Você faz o prato até o fim, tá? Esse é o prato que você vai sempre me encher. Esse é o prato que eu vou servir? Sim. Fazer o molho de maracujá, dar uma coadinha no maracujá, pra ficar só o suco mesmo. Ah, acho que já tá bom, né? O ovo tá cru ainda. Mais umas gotinhas. Pronto. O prato tá pronto. Eu coloquei bastante tempero na comida, do jeito que o Gui gosta. Já acabei. Agora, é só servir. Ai, não tá gostando. Hum, que prato é esse? Eu fiz um salmão grelhado ao molho de maracujá. Um arroz integral, brócolis e vagem. Como não tem sejão no prato, o brócolis substitui o ferro e aí fica perfeito o prato. É bem fresquinho, né? Olha, eu tentei capuchá ao máximo, não sei se eu consegui. O que que é esse prato? É um macarrão frio. Minha amiga cozinha é muito bem-caso pra mim. Com um pouco de maionese light, presunto picado em tiras bem pequenas, quadriculadas e queijo minas. Eu odeio maionese. Você não gosta? Não. Tô chato. Eu tenho intolerância à lactose. Pois é. Gui, eu fiz esse prato pra você com muito carinho e eu espero que você goste. É uma salada de maionese. Hã? Uma salada de maionese. Não, maionese não. Eu fiz, amor. Mas cadê o meu prato? Então, a gente vai me dividir no meio. Eu só fiz um. Você só fez um? É. Então come. Não. Eu não vou comer um. Vai comer sim. Dividir no teu? O que tá aqui inteiro, mas eu vou dividir o seu prato e eu vou comer o meu. Não é mais fácil ter feito dois ou ter já dividido aí do que dividi agora? Por que, amor? Na verdade, ela pode jogar no... Malandro, isso aqui é vinagre. Pode jogar no brócolis. Você jogou no salmão? É. Ai. Fragou o prato. Mas experimenta, come só um pouquinho. É, você não vai gostar. Por que você fez maionese? Eu não sei o que você queria. Nossa, cara. Qual que é a sua especialidade em prato? Eu não sou muito boa no fogão, né? Tô vendo mesmo, isso aí é uma gororoba. Isso aqui é perder tempo. Comer o prato? Não, o jantar é romântico. Eu não sou romântico. Ah, eu também não sou. Aliás, eu sou malvado. Isso aí tá me dando azia só de ver. Não, você vai comer. Não, eu não vou comer, não. Obrigado. Vai comer sim. Eu fiz e o prato vai ficar aqui? É, pode comer. Não, eu não vou comer. Você vai comer. Juntou um monte de coisa, isso aí parece prato de república. Sabe república? A galera da facul lá, a galera de agronomia. É o que eu sei fazer, eu fiz pra você. Gostei do presunto. É, o presunto não foi o que fiz, chegou feito, né? Não, eu gostei que combinou. Uma caramba de presunto. Tá bom. Tá bom. Não custava você se esforçar mais um pouco pra fazer um prato decente? Mas eu cansei fazer, amor. Tá gostoso. Pronto, isso. Não tá gostoso? Calma, primeiro você engole. Depois você fala da comida. Tá cru. Lu, você nem cozinhou. Eu cozinhei sim. Não cozinhou. Tá lá. É horrível, horrível. Você vai ver como eu cozinho bem. Você colocou ovo, né? Tem que colocar, é salada de maionese, né amor? Quantos ovos você usou? Dois. Peraí, calma aí. Ai, meu pai. Acabou a luz, cara. É bem agora. Mas vem cá, onde você aprendeu a cozinhar? Minha mãe cozinha bastante. E o Google? Ah, eu aprendi sozinha, na verdade. Cozinha mesmo? Cozinha mesmo. E o seu pai? Meu pai é dentista, mora em Brasília. Perguntei isso sobre o seu pai, porque você só fala da sua mãe, né? É, porque meu pai mora em Brasília, então eu tenho mais contato com a minha mãe. Mas ele me ligou, tem três dias. Geralmente as meninas têm mais ligação com o pai do que com a mãe. Não, eu sou diferente, eu tenho mais ligação com a minha mãe. Eu acho que é diferente também o que você tá pensando. Com certeza as meninas têm mais ligação com a mãe do que com o pai, pode ter certeza. O sexo que é o mesmo que o seu, você vai ter mais, eu acho, que intimidade. A minha irmã briga com a minha mãe. Todo dia. Sinceramente, posso falar uma coisa? Pode. Se você não me leva a mal, mas para uma menina, pelo menos o que se diz menina, você não tem uma voz grossa demais, não? Você acha? Eu acho. Um pouco, mas isso não muda muito a minha feminilidade. Todo mundo, não é só voz grossa, todo mundo tem um maxilar assim, todo quadradão. Mas tem várias modelos famosas, ele também tem, viu? Você não acha tudo estranho ou você acha tudo normal? Acho normal. Você parece um amigo meu. Ah, eu pareço um amigo seu, quem? O Murilo, irmão do Lelo. Ah, ele deve ser lindo, né? Mas eu também pareço com a minha irmã. É, exatamente. Tem dúvida em você, esse ombro aí. Que ombro? Meu ombro é finíssimo. Olha isso aqui. Ah, não sei. Pescoço também, os traços. Você faz exercício? Não. Não? Eu estou com dúvida de você mesmo. Não deveria, porque eu sou super feminina. Por que eu tiraria a minha dúvida? Ah, eu acho que se você dançasse comigo, prestasse mais atenção nos meus traços. Eu prestei muita atenção no seu corpo. Ele é bem forte. Você falou que eu sou muito tatuada também, né? Deve ser para esconder alguma coisa, esconder alguma, ser plástica, sei lá. O povo faz muita plástica, né? Mas eu não tenho, não. Você não está nervosa? Você não parece nervosa, né? Eu sempre fico nervosa, bastante. Mas não parece. Não, nem nas eliminações, você achou? Não. Você está nervosa? Não, nem um pouco. Me parece. Você acha que eu estou nervosa? Eu não estou nervosa. Eu nunca vi você assim. Ah, não? Bom, tá, amor. Você está achando que eu estou nervosa? Eu sei de tudo que eu fiz. Eu fiz muito bem feito esse prato aí para você. Não, não estou falando do prato. Estou falando do reality. Então. Beija-saco. O que é o beija-saco? Eu não sei. Eu não sei que saco você tem que beijar. Eu tomo. É razão. Quem não deve, não teme. Para ver sua decisão, né? Na verdade, não é nem... Não é nem... É mais nervosismo, é mais ansiedade para saber o que vai acontecer, né? Posso fazer uma pergunta? Pode. Você gosta de ficar por baixo ou por cima? Eu gosto de ficar por cima. Você pensou rápido agora, né? Não, você pensou rápido. Não é, mas é verdade. Eu gosto muito de ficar por cima. Entendi. Eu também. Na verdade, eu gosto dos dois, né? Ah, agora você mudou sua resposta? Não, eu prefiro eu estar por cima. Essa é a minha ansiedade. Só a resposta. O que você vai falar de mim? Se eu sou uma mulher ou se eu sou homem? É isso aí. Quem tinha que sair, já saiu. Por isso que vocês três estão aqui. Porque ficaram para a final, né? No meu ponto de vista, se parece muito com o Ben Guedes. Mas, mas, um jogo de cara, o coroa deu cara e você foi escolhido. Obrigada. A Mexerica pode se sentar aqui. Então, o Gui não acha que a Mexerica é uma das meninas. Fica à vontade agora. Eu pensei e pensei... Tô nervoso aqui? É, cara. Tô muito nervoso aqui nesse momento aqui. O nervosismo, ele toma conta de mim nesse momento, né? Mas eu pensei, pensei. Aí, eu parei e falei... Será que eu vou fazer a escolha certa? Será que eu não vou? Pô, não sei. É tão difícil, né? Quando você tem que escolher uma coisa assim, né? E que você tá com muita dúvida, né? Mas... A missão foi dada, né? E eu tinha que cumprir essa missão. Eu tinha que escolher. Qual é a menina da casa? E eu escolhi... A menina da casa. Sobrou uma pessoa que eu acho que não é uma menina. Tá aqui uma chuteira. Um trago. Pode bater bola lá fora. Mentira que eu vou ganhar seu beijo hoje. Tá aqui a melancia. Então, Gui, a sua escolha foi feita. Então, por favor, faça o que foi combinado e dê um belo beijo nela. E aí, eu vou fazer o que foi combinado. Ver um homem feminino Não fere o meu lado masculino Se Deus é menina e menino Sou masculino e feminino E aí, eu vou fazer o que foi combinado. E aí, eu vou fazer o que foi combinado. E aí, eu vou fazer o que foi combinado. E aí, eu vou fazer o que foi combinado. E aí, eu vou fazer o que foi combinado. Novo casal de 2016. Aí, agora que o seu filho já fez a escolha, a senhora pode falar. Quem a senhora tinha indicado pra ele de quem era a mulher do beija-saco? A melancia. A melancia. Antes da sua mãe, você tinha dúvida de uma das duas? Não, eu tinha nessas três mesmo. Só existe uma maneira de descobrirmos se você escolheu a mulher da casa ou não. Ó. E? Fique sabendo se você acertou ou não. Pode virar. Vira assim. Nossa, cara. Nossa. Nossa, não era isso que eu esperava. É igual o seu. Que cena é essa, cara? Olha bem o negócio que você escolheu. Não, não vou nem olhar. Olá, meu camarada. Está começando o sato do fã. E hoje, temos uma nova casa. Novas Mulheres Maravilhosa. Mais um trouxa. E o nosso vacilão de hoje é o Guto. Um homem à extinção. Ele nunca experimentou o chiclete do desejo. Quem me contou esse segredinho? Foi o Elton. O nosso cúmplice. Elton. Levará nosso menininho no bar. Onde ele vai conhecer quem? A fatal Raquel. A nossa nova isca. E ela. Seduzirá Guto. E levará pra casa dele. O último Zona Leste Vires. Aí, meu irmão. Entro eu. O titio sem dente. O cara que empata mais cutuco e filho pequeno pedindo mingau. E mostro pra ele que castidade é coisa séria, meu irmão. Não vai trançar, não. Deixa eu ir me posicionar pra sacanear esse cara. Corta pro bar. Vamos lá. Saí em lugar diferente. A gente não conhece ninguém, mas até pra virar boiola. É isso que tá falando pra gente? Me titira. Raquel, prazer. O seu nome? É fruto. Eu não quero ajudar. Melhor, né? Quantos tatuados você tem? Nossa, mentira. Você tem alguma? Não, eu tenho um pouco. Ah, mentira. Mentira. Eu não tenho coragem. Tem um monte de tatuagem, mas eu não tenho coragem. Eu furei o umbigo também. Qual foi o intuito de você furar o umbigo? A gente dá uma aposta, o cara fala assim, vou lá com o peito no umbigo. Ah, e aí? Você manda você furar outra coisa. E aí, você fura? Ah, depende do que for. Espera o banheiro de afeita. Desenvolveu mesmo, hein? Ah, eu tô com o meu tio. Eu sou foda a profissão. Nossa, mas desenvolveu ali, ó. Fez um coração. Fez um coração aí, né? Um coração. Eu cuido, ó. Me responsabilizo agora pela criança. Me responsabilizo. Então fica bebo? Pode ficar bebo. Pode ficar, ó. Vai embora com a gente, vai. Não tem ninguém em casa. Vai embora com a gente. Bom, resolvido. Não tem ninguém em casa. De pessoa assim, tipo, de fazer um afterzinho. Só nós? Ou tem muita gente? Não tem ninguém. Ah, só nós? Ah, dá hora. Ele tá esperando a chegada do cúmplice aqui, que é o Elf. Olha que bonitinho, gente. Tá bichona, né? Entrada. P***, cara de tirilica, meu irmão. O cara parece um tirilico. Ai, meu irmão, esse cara é muito absurdo. Cara, a orelha dele dá pra ele sair daqui pro ano. Senta aí, ó. Fica gostado. Vou no banheiro. Nesse momento, a Raquel tá no banheiro colocando o ponto. Pior que nunca. Tipo, eu ensino médio, eu tava pra namorar. A minha é bonita, p***. A minha é semelhante que tava com os caras falando. Ô, butão. Pô, a menina pareceu em mim. Que que é esse cara aí? A geladeira é o seguinte, tá travada. Ele não vai conseguir abrir, nem ferrando a geladeira. A geladeira tá um bloco, ó. Tá ligado? Nossa! Que que foi? Fechada aqui. Ó, você tem que abrir. É sério? Você não tá conseguindo abrir essa geladeira? Eu juro que você vai ver, eu tô... Tô puxando, mas não vai. Ai, não acredito. Você não comeu feijão hoje. Isso não é possível. Você não vai conseguir abrir essa geladeira. Na verdade, a gente tá conversando no meu pai. Ele só com o Rigouro. Filma. Não olhou pra gente. É um p*** que foi inossauro esse cara. Tá puxando outra vez. Meu, você é muito fraco. Você não conseguiu abrir a geladeira. A geladeira é delicada, eu abro. Tipo, assim, eu chamo lá. Até o jesuio. Não dá. Não dá esse cara. Tenho saudade da minha babada. Ele não mandou essa. O salgado tem pimenta pra... Matou dois quilos de pimenta até então. O salgado do demônio. Dá na boquinha dele um negocinho. Come, come. Bardeaderola agora. Tá gostoso? Se foi difícil, pensa, né? Já arranca a camisa dele e começa a fazer massagem nele, vai. Tá sujando tudo. Tá sujando toda a camisa, já é. Monta de frente e brinca de cabelinho pegando no cabelo dele. Ele fala assim... Ai, vai pegar as suas... Continua que tá maravilhoso. Norte, sul, leste, oeste. Faz todos os pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste. Esse cara não fala, ele não reage. Tem que sacudir ele. Você não viu você usando banheiro desde a hora que a gente ia mandar. Lava o rostinho, você tava colocando em batida. Até agora tá muito bem. Você já me ganhou só pela sacudidela na cabeça dele. Ai, uaiiii... Nossa, demorou? Demorou, cara. Estou cagando? Não. Estava cagando. Ah, quer que não? Vai lá checar com ele, vai lá, vai lá. Você pescocou, cara. Você pescou? Eu não consigo. Eu fiquei cinco dias em Manaus, eu não consegui. Ele ficou cinco dias em Manaus. Meu Deus, você quer esse hotel? Ele é muito estranho, ele é muito estranho, não, ele é diferente, ele é diferente da humanidade. Solta cheiro de merda, manda soltar. O que é esse? Como tá você? Me lembra alguém. Fala, Beth Tato. Fala, fala, fala. Vai, Flamu, fala pra mim. Fala, Beth Tato. Vamos pra cuequinha, faz um desafio pra ele, se ele é bom mesmo, se ele é safadão, se ele é tanadão. Você toparia a fazer o que eu quero? Qualquer. Ai, tipo, eu tenho uns petiches meio diferentes, assim. Eu peguei lá no quarto e queria saber se você toparia. Ó, eu vou no banheiro, se troca. Por favor, ninguém nunca colocou. Por favor. Por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. Vamos ver se ele vai pro açúcar, se vai pro banheiro. Por mim, se coloca. Coloca. Sério? Eu vou no banheiro, se coloca. Coloca. Tá, eu vou lá no banheiro, tá? Já sai de longe e ri do banheiro, tá? Você entrou com a sunga? Eu coloquei. Tira, pode tirar do short. Mas é vontade. Pera, deixa eu ver. Calma, pera. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ai, eu quero parar de fazer esse quadro. Oi, amigo, não dá mais, cara. Isso aqui eu tenho um problema. Começa a desmontar. Dá uma dançada pra mim, diferente. Aí, ó. Tá sendo super bem, ó. Meu, o que que é esse cara, velho? Ele é genial. Eu percebi. Ele é genial. O que que você quer de mim? Na verdade, meia. Na verdade, fale. Meia. Fala. Fala. Mantenha que eu quero observar esse ser humano por algum tempo. Por favor, fecha mesmo. Olha a cara dele. Olha o mamilo dele. Tem um piercing no mamilo. Tem um piercing no mamilo. Isso aí foi de um desafio que a gente fez aí. A gente desafiou ele a colocar o piercing. Ele colocou até no umbigo. No umbigo também? Ele colocou no umbigo, só que aí tirou. Era rosinha, aí tirou. Mas no mamilo ele deixou. Ele tá mexendo. Ele tá mexendo com a espinha no mamilo. Olha só. Ô, velho, esse cara deve tomar medicamento e faz a freio. Esse homem tá vendo uma constelação na cabeça dele. Você é excêntrico. Você gosta de coisa diferente? Você gosta? Gosto. Sua letra é excêntrico. E. E. Sua letra é excêntrico. E. 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 Não. E. C. E. 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 Mais um. E. 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 Ai, Jorge, Jorge. Ai, ela caiu no meu nariz. Ai, eu tô passando mal, gente. Eu não quero, não, faz isso aqui. Ó, eu tenho um fetiche diferente com animes. Nossa, não caiu. Eu danço pra você se você colocar. Ó, eu danço pra você. Ó a carinha dele, ó. Ele parece criança numa loja de doce. Criança na padaria, assim, ó. Põe o Pikachu nele e dança. Agora eu quero te ver assim, eu vou dançar pra você assim. Se eu pegar, se eu pegar, se eu pegar, se eu pegar, se eu pegar. Esse é o melhor da história. Não vai ter outro, irmão. Fala esse papê baquígrafo pra mim. Fala papê gaquígrafo pra mim. Fala papê baquígrafo. Fala papê baquígrafo. Fala papê baquígrafo. Papê baquígrafo. Papê baquígrafo. Papê baquígrafo. Papê baquígrafo. Papê. Papê baquígrafo. Papê baquígrafo. Vé. Crê. Ai, eu adorei você aqui só um pouquinho, cara. Eu quero ir embora. Acabou o papo. Eu vou embora. Já viveu. Por favor. Vou tirar a porta. Não consegue. Coloca açunguinha na bunda dele. Vamos ficar açunguinha. Pede. 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 Vai se bem na minha frente. Eu te... Eu te... Eu te... Eu te... Fale igual a neném comigo. Você parece um neném? Fale igual a neném. Gostou. Gostei. Gostei. Você gostou? Sacode. 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 Que vergonha. Que vergonha. Que vergonha. Caraca. Começa a se bater na cara. Se bate na cara pra me dançar mais. Ah, não é? Vai. Vai primeiro quando você fica gostoso. Vai. Faz no seu peito o que você quer fazer comigo. Vai. 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 Quitelar. Bate na sua bunda. Bate na sua bunda. Ah, não dá muito. Eu nunca imaginei que ele ia fazer tanta coisa assim, cara. Ele me surpreendeu também. Ele é virge, cara. Ele é virge, cara. Ele é virge, cara. Ele não é pode ser virgem, ele é por isso que tá na sassíde aí Meu, você parece virgem? Meu, você parece virgem Nossa! Fala isso não Por quê? Sabe o que você nasceu? Tipo assim... Tem que entender? Já, aí não Olha o seguinte, a rosa é uma sacanada grande com ele A Raquel vai descer e vem pra pedir pra ele ficar ali no quarto Fica aí, já vem na cozinha O que você enjeitou? Nessa que desceu, vai entrar uma outra moça lá na cama Será que ele vai encarar? Agora vamos ver, vamos ver Vamos ver Tá bem aí Foi uma carinha mesmo É outra mulher Pô, você tá com uma cara estranha Ele tá achando que é a Raquel, ele tá tão mamado, ele tá tão louco Chacoalha a cabeça, briga Adorei você, sua vida Sim, adorei você Onde você me conheceu? No bar No bar? o cara tá muito vamos trocar de novo para saber se ele vai perceber fica aí que eu vou pegar uma surpresinha para você tá bom ó a cara dele e garanhão hein já trocamos de novo ele tá tão louco porque ele não tá nem mais percebendo vamos ver agora ele que nas duas ele vai achar que tá bêbado vai fechar o olho ele tá muito louco pode entrar as duas no quarto vamos ver a cara dele eu vou entrar tá eu vou chegar lá eu de cuequinha vamos ver o que ele vai fazer eu sabia eu sabia sabe o que meu pinolet tá duro tá bem eu tô bem você achou que você ia transar hoje né eu tava bom você ia seca molecão e aí moleque vai chamar bom hoje em casa agora olha depois dessa eu juro que esse quadro não vai mais existir eu não tô entendendo esse cara até agora meu irmão que que tá conto tá acontecendo o que é é isso aí espero que você de casa tenham gostado porque eu estou por aí eu estou pela cidade à procura de um taradão para entrar aqui no quarto do pânico até semana que vem forte abraço agora vai rolar as três perguntas que vai decidir tudo e agora do zero vocês tem noção que vocês fizeram todas essas provas caminhão barco telha não sei lá pra zerar tudo mas agora quem ganhar ganhou o brasil é a cabeça dele que eu vou levar no parque mirapoeira realmente é o jogo da cabeça porque agora é quem acertar quem for mais sagar mais inteligente mais rápido Chico Bento faz parte de qual turma ai cara Chico Bento tem que ter tempo em tempo em 5 4 olha pra frente 3 2 1 Chico Bento é do do cebolinha turma do cebolinha isso garoto e turma do cebolinha ele falou turma do cebolinha não é a turma do do meu deus turma do cebolinha não existe aquela galera ali cara é a turma da mônica porra turma da mônica cebolinha por ter cebolinha turma da mônica um ponto um ponto para nós moleque tem que rodar né não é é soco né é soco direto é soco é soco o brasil quer ver o brasil parou pra isso agora é o momento favor aqui vem cá maurício de souza desculpa de verdade a culpa não é nossa perdão como o o o negócio vai ser pesado agora a gente preparou um protetor para você não perder os dentes um focalzinho é gente esse é o grande momento todo mundo em casa na internet todo mundo só quer saber disso principalmente o maurício de souza também respira pode ir é com você pode ir brasil está preparado o brasil 1 2 3 que merda não 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 virou a cara o papo está virando a cara eu já reduzi a mão quando eu vi que ele virou você não é mutante porra vamos lá 1 1 mostrou meu peru rapaz irmão cai dentro do mutante 2 aqui não é água com músculo não o bagulho é de verdade tá ligado molinho estourar você é molinho certo é o mini monstro né digamos assim né 3 ai 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 i ai 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 O grito da dor vai virar um lobisomem. Calma, calma. Agora acerta a próxima lá. Dá um mínimo. Calma, pegou, pegou. Olha o que você fez. Ele é meu, ele é meu, ele é meu. O Brasil quer ver, ele é meu. Respira. Tá de boa aí? Mão na cabeça, mão na orelha. No desenho Bob Esponja, qual é a cor do Patrick Estrela? Duvido ele acertar, ele errou tomada muito. Sem cola, hein? Sem cola, hein? Quero só ver, hein? Serrar, mano, perdeu. Não basta do Cebolinha, senão vai falar merda de novo. Quatro, três, dois, rosa. É hora do céu! Bora, cumpadre! Bota a cabeça, Brasil! É aí no parque Mirapuera! Cheguei! Deixa os ambientalistas ouvir isso. Fica querendo derrubar água. É a hora, é agora. Aqui, ó. Vamos lá. Vai, Léo, segura as pontas aí, porque esse aí eu tô até com medo desse soco. Antes, tem que botar aqui o protetor. Vem pro papai, vem. Brasil! Eu tô com medo por ele, cara. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Meu Deus. Um. Dois. Três. Cabeça no parque de Mirapuera. É agora. Calma. Só tô te esquentando. Caralho. 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 Ai, gente, tá tudo bem? Léo? Senta. Senta, senta, senta. Senta aí, ó. Senta aqui, ó. Cuidado, senta aqui, cuidado. Mais uma, mais uma, moleque, moleque. Vem pro monstro. Mais uma, mais uma, moleque, moleque. Não, você tá viva. Já é um ponto. Pegou, pegou. Pegou aqui. Machucou aqui. Cara, dá pra ver a marca vermelha. Tá pronto? Você tá pronto, cara? Tá pronto? Eu não vou nem falar nada pra você se concentrar, entendeu? Eu sei que você... Porque pra você manter o silêncio é porque você tá concentrado. Porque pra você ficar quieto é difícil. Mão na orelha. Quem é o atual presidente do UFC? O atual presidente do UFC? O atual. O atual é o... Eu devia ter batido. É o Cebolinha. É o Cachucão, é o Cachucão. Família Fertitta, é o... Florenzo. Bambam, você não sabe quem é o presidente do UFC, Bambam. Você que tem amigo lutador do UFC, campeão, você não sabe quem é o presidente do UFC, Bambam. Sei, Bambam. Mas tu errou, meu amor. Pra mim trocou, pra mim errou. Ganhamos? F***, moleque! Eu queria ver essa sua cara de nada aí, dessa vergonha que você fez a gente passar. Fez uma novela de três meses, chama o cara pra te representar, o cara conseguiu perder. Mas agora... Vai lá, pega o troféu. É o troféu mesmo. Porque pelas regras do bate ou regaça, o campeão... É você, Eleus! Não é soco mais forte, é que é regra do jogo pela regra da gente ganhou. O meu intuito era o soco. Você ganhou a nossa pergunta e resposta. Valeu, Brasil. Fico feliz. Aqui é a cabeça que eu queria. Como todo mundo já esperava. Esse troféu tá maravilhoso. Nossa, tá comendo a produção inteira. Vai, fala. Vai lá. Peguei pra falar. Agradece. Só agradece. Só agradece. Quem ganhou? Acabou três meses, acabou a quadra, acabou tudo. Vai, tô feliz. Agradecer fechando. Agradecer fechando. Acabou o bate regaça, o duelo... Me atualiza, por que eu ganhei? A regra do jogo era somar as provas que tiveram ao longo de três meses e mais as respostas, entendeu? E aí você somou o máximo de pontos e ficou seis a três, tá? Por isso você ganhou, ficou seis a três. E eu tenho que desafiar alguém? Não precisa desafiar ninguém. Só agradecer e falar o que você quiser falar. Esse é o monstro, é o poder do monstro. Pode vir confiar um. Vem filha da p***. Pode falar palavrão, foi mal. Ficamos bem, ficamos nisso. Ficamos nisso. Acabou o bate regaça pra sempre, acabou. Não tô entendendo mais nada que tá acontecendo aqui. Vambora. Tá ficando na moda já esses caras me desafiarem. Essa semana tem mais um desafio e eu vou mostrar que eu não arrego. Dessa vez o desafio é o bate regaça, um jogo de perguntas e respostas aonde quem erra leva um soco na cara. Temos uma regra nova, quebrou a lapela, soco do miúdo. Quebrou a lapela, vem miúdo, vem. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Cara, quebrou a lapela. Ele quebrou o dente? Nossa, velho. Vai. Ele mastigou. Olha que belos dentes. Olha que maravilha. Que isso, cara? Esse programa tá um absurdo. Esse programa tá um absurdo. E aí Ficamos aqui com o primeiro bate ou regaça. Eu tô sentindo que eu vou apanhar, tô com muito medo. É com você, Emílio. Obrigado. É nóis. Eu queria ir pra degustar. Com certeza você tem o Yutoba. Tem. Não tem? Quem não tem o Yutoba? Eu tenho. Vocês tem o Yutoba? Eu tenho um porquê. O que é isso, gente? Nós temos um canal no Yutoba. Certo. É o canal do Pânico. Tem bastante visualização. Por quê? Porque é legal. Porque acaba o programa. A gente vai disponibilizando pra você. Se perdeu alguma matéria. Se quer ver uma sacanagem ali e tal. Então você entra lá e se inscreve. Porque é muito bacana. É youtube.com.br Programa Pânico. Boa. Ok? Beleza. Então vai lá. Segue lá, gente. Colega. Amor. O Juju. Não saia daí. Daqui a pouco a gente volta. Com mais um Pânico da Pânico. O Único na Pânico.